Música A Renda Exarp foi a primeira e principal indústria de Nova Friburgo. Inaugurada em 1911, a fábrica do setor têxtil foi a grande responsável pelo desenvolvimento econômico e urbano do município. A partir desse processo de industrialização, a gente tem uma mudança grande na cidade, em termos de aumento da área urbana, de crescimento da cidade como essencialmente uma cidade urbana, antes era uma cidade rural, e também atraindo muitos trabalhadores das cidades vizinhas, no momento em que a economia cafeeira do final do século XIX está em decadência. Então tem uma movimentação nova na cidade a partir do momento em que as fábricas se instalam. E a partir daí a gente pode dizer que Friburgo passa a se tornar uma cidade operária, uma cidade industrial, urbana por excelência e operária. De acordo com historiadores e memorialistas, não tem como falar de Nova Friburgo sem falar de Peter Július Ferdinand Arp. O alemão fundador da fábrica Arp nasceu em Fahen, na Alemanha, e aos 23 anos chegou ao Brasil. Aos 37 se tornou um empresário conhecido e pouco tempo depois resolveu expandir seus negócios, trazendo para Nova Friburgo não só uma indústria, mas também uma companhia de energia elétrica. Então o Július Arp se habilitou para obter essa concessão. A Câmara ficou segurando um pouco, até porque ele era vereador, ele tinha lá o seu grupo, e o Július Arp era uma pessoa estranha em Nova Friburgo. A população de Friburgo, sabendo disso, se revoltou. Inclusive tem um episódio que chama Noite do Quebra Lampiões, em que a população protesta, porque essa concessão não estava sendo passada para quem poderia realmente dar início às obras dessa hidrelétrica. E com isso ele acabou ganhando essa concessão. Então eu volto à seguinte questão. Ele veio para Nova Friburgo porque, obtendo essa concessão de energia elétrica, ele teria uma garantia de instalação das suas indústrias. E ele é o primeiro que instala a indústria de Nova Friburgo, a renda Zarp, em 1911. Para a colônia alemã, ter um representante tão importante no município é motivo de muito orgulho. Representa o início de tudo que Nova Friburgo tem. Porque antes disso aqui, o que era Nova Friburgo? Quem era Nova Friburgo? Sem iluminação pública, sem emprego, sem renda. Júlio Arp é o grande personagem dessa história de Nova Friburgo. Além do legado industrial, Júlio Arp deixou ao país uma grande coleção de borboletas. Sua atividade favorita nos momentos de lazer. E atualmente esse lado desbravador do conselheiro é retratado pelos caminhos do espaço Arp. Era um desbravador. Ele tinha uma coleção de, acho que era 36 mil borboletas, que doou para o Getúlio Vargas, que por sua vez encaminhou para o Museu Nacional, que por sua vez pegou fogo e perdeu tudo. Tudo! Ele tinha até nome de borboleta com o nome dele. Por isso que a gente tem tanta borboleta por aí. Música Legenda Adriana Zanotto